Item de número 7, trata-se do processo 48.500.00342-2016-91, que refere-se à homologação definitiva da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacoí-Certaja, a vigorar a partir de 29 de maio de 2016. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. O contrato de pensão de distribuição nº 15-2008 previa que a 2ª Revisão Tarifária Periódica da Certágio deveria ocorrer em 26 de abril de 2016. E a resolução homologatória nº 1884, de 2015, fixa as tarifas de fornecimento acertado com vigência de 26 de abril de 2015 a 25 de abril de 2016, resultantes do processo de reajuste tarifário anual da permissionária. Em 23 de março de 2016, a resolução normativa 704 aprovou os submódulos 8.4 e a revisão de outros submódulos do PRORED, que definem as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias. E a resolução define 120 dias para assinatura dos termos aditivos. Essa resolução normativa também modifica a data de alteração tarifária contratual da certágio de 26 de abril para 29 de maio. E para os processos tarifários que ocorram no curso dos 120 dias, a regra prevê a prorrogação das tarifas dos permissionários, o que ocorreu no caso da certágio. Então, pela nova norma, as permissionárias podem optar por assinar o novo termo aditivo ao contrato de permissão, que lhes dá liberdade para propor receita de parcela B, observando a metodologia do submódulo 8.4 PRORED, ou continuar com a tarifa definida pelo módulo 8.1. E, nessa situação, a certágio optou por celebrar o termo aditivo contratual em 14 de julho de 2016. A resolução moratória de 2016 prorroga as tarifas da certágio, constantes da resolução moratória de 1884 de 2015, até o processamento em definitivo da segunda revisão tarifária permissionária. E a resolução moratória de 2155 de 2016 prorroga as tarifas da certágio, presentes na resolução de 2060 até 28 de maio de 2017. E, por meio de nota técnica de 10 de maio de número 124 de 2017, a SGT recomendou à diretoria da ANEL homologar definitivamente a segunda revisão tarifária periódica da certágio a vigorar a partir de 29 de maio de 2017. Bom, conforme o constatório relatório, o aditivo ao contrato de permissão de distribuição da certágio prevê a realização da segunda revisão tarifária em 29 de maio, ou seja, data anterior da assinatura do termo aditivo ao contrato de permissão. E, pelas regras desse termo, a certágio tem liberdade para definir a parcela B desde que nos limites definidos pela resolução 704. Assim, os montantes de perdas regulatórias devem ser revisados a cada processo tarifário e não mais a cada revisão tarifária. Além disso, nos processos de revisão também é definida a estrutura tarifária que somente é atualizada nos reajustes tarifários. Parágrafo 14 do voto do diretor relator do processo de prorrogação das resoluções homologatórias da permissionária, de distribuições que aderiram ao termo aditivo da resolução 704, define que, apesar de serem prorrogadas as tarifas de aplicação de cada permissionária, nas quais estavam contidos todos os componentes financeiros contemplados no último cálculo tarifário, as diferenças de receita maior ou menor decorrentes de ter havido faturamento desses itens financeiros por mais 12 meses, não serão corrigidas, pois no termo aditivo assinado consta que as tarifas até o momento da assinatura garantem o equilíbrio da empresa. Assim, não cabe a correção de receita para ressarcir eventuais ganhos ou perdas que a distribuidora possa ter com a prorrogação. E, dessa forma, a diretoria do Anel firmou o entendimento de que as tarifas prorrogadas garantiam o equilíbrio econômico-financeiro, não sendo necessária qualquer alteração para recompor eventuais ganhos ou perdas que a permissionária pudesse ter tido. E, nesse sentido, as tarifas de suprimento, também prorrogadas, não devem ser alteradas nesses processos, classificando os efeitos do então vigente decreto 4.541, de 23 de dezembro de 2002, que definiu a retirada dos descontos incidentes nas tarifas de suprimento de energia a partir da segunda revisão tarifária em 25% ao ano para o processo de reajuste 17, quando ocorrerão duas etapas da retirada dos descontos, a da revisão de 16 e da 17. Então, sobre a estrutura tarifária, a SGT recomendou que, no processo de reajuste 17, esta seja definida por ser o momento em que as tarifas refletirão as novas regras trazidas pela Resolução Normativa 704. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00-0342-2016-1991, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, a fim de tornar definitiva a segunda revisão tarifária periódica da certagem a vigorar a partir de 29 de maio de 16 e determinar que a estrutura tarifária seja definida no processo de reajuste tarifário de 17 dessa permissionária. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por tornar definitiva a segunda revisão tarifária periódica da Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacui, certagem, a vigorar a partir de 29 de maio de 2016 e determinar que a estrutura tarifária seja definida no processo de reajuste tarifário de 2017 dessa permissionária. Próximo item.